Domingo é dia de bate-giro de notícia da semana Sejam bem-vindos a Caveira do Morcego, meu nome é Fábio e mais um domingo às 19h Pra você se atualizar das notícias que envolvem o universo do morcego que rolaram essa semana Essa semana foi um pouco mais tranquila envolvendo as notícias sobre Batman Mas temos algumas coisas interessantes aqui pra discutir Sem falar que nós temos os lançamentos de quadrinhos lá fora que teremos essa semana agora Então vem comigo conferir essas notícias, mas antes não esqueça de deixar sua curtidinha Porque isso ajuda pra caramba o vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus E se você é novo ou nova aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal Inclusive vídeo de notícias, break news e assim por diante Aqui é um bom local pra você ficar muito bem informado do amorcego Então começando vamos falar sobre Asilo Ark meus amigos e Grant Morrison Porque em 2017 o Grant Morrison anunciou na Comic Con que ele faria uma continuação do clássico Asilo Ark Que ele fez junto com o Dave McQueen Era um projeto que ia ser desejado pelo Chris Burnham Que foi um parceiro dele junto pra fazer Corporação Batman, segunda parte dos 952 E que ia explorar a figura do Damien se tornando o Homem Morcego Só que o Morrison acabou arquivando esse projeto porque ele não está tendo tempo pra escrever ele O Morrison anunciou que ele escreveu 26 páginas nesse quadrinho Mas tendo em vista seus trabalhos pra televisão ele não conseguiu concluir mais páginas Segundo o que ele diz esse seria o melhor livro escrito sobre o Batman que já existiu O cara realmente tá achando hein Mas seria interessante ver esse trabalho do Grant Morrison com o Damien Até porque ele criou o personagem né Deu vida a este novo Robin Uma pena ele não poder concluir mas quem sabe mais pra frente ele consiga Eu estava muito animado pra ver mais o Grant Morrison com o Batman Quem sabe Vamos ver se o futuro nos reserva uma boa história dele E saiu o preview de Batman número 100 meus amigos Revistinha que chega agora dia 6 de outubro terça-feira Encerrando a Guerra Coringa Uma edição obviamente que vai ter mais páginas Que já dá todo o escopo do que vai acontecer na edição Pelo menos uma préviazinha Onde nós vemos a Oráculo ali conversando então com os membros da Bat Família E a galera descendo a porrada nos bandidos de Gotham Vamos ver como é que essa edição vai encerrar a Guerra Coringa Inclusive tem uma playlist no canal falando exclusivamente desta saga Dá uma olhadinha vai aparecer no card aqui em cima Eu estou achando interessante Estou muito empolgado pra saber como é que vai ser a conclusão Inclusive no dia que sair A revista no máximo até no dia seguinte vai ter review no canal Então fica a dica Se inscreva aqui pra acompanhar também o review no canal E tivemos novidade da revista Punchline Um one shot que vai ser em 10 de novembro de 2020 Visto que saíram várias capas variantes Foram divulgadas aí uma quantidade enorme de capas Celebrando então a revistinha dessa personagem Que vai ter 48 páginas A DC realmente está apostando bastante Na popularidade da personagem pra lançar esse tanto de capa né Mas de qualquer maneira aí vai fazer sucesso Com a galerinha que gosta dela E vamos ver se a edição vai trabalhar um pouco melhor Então a origem da personagem Que naquele especial lá do Coringa não ficou tão legal E você que é fã da trilogia do Nolan aí Que gosta dos streamings também No Netflix chegou então Cavaleiro das Trevas meus amigos Inclusive a trilogia está completa Netflix Se você eventualmente quiser fazer uma maratona de filmes aí Da série do Nolan né Do Batman do Nolan Então já fica a oportunidade Então só divulgando aqui Caso você goste então de assistir aí Batman nos streamings da vida E já temos o ator que vai viver o Victor Zest Na série da Bat 1 na segunda temporada Trata-se do ator Alex Morph Que vai então personificar essa figura aí nefasta em Gotham City E dá muito trabalho pra Batwoman Foi divulgado que ele vai ser um assassino carismático e habilidoso Com uma energia alta e imprevisível Ele orgulhosamente esculpe marcas em sua pele para cada vítima que mata Honrando bastante o que é o Victor Zest Criado lá pelo Alan Grant e pelo Norbury Fogo Um bom personagem Tem vídeo no canal aqui sobre a origem dele Vai aparecer no card também Vamos ver como é que ele vai ser Eu espero que seja um personagem recorrente na segunda temporada E foi anunciado então através da parceria da DC e do Spotify Que nós teremos em 2021 um podcast em formato storytelling do Batman Esse podcast vai se chamar Batman Unburied E vai ser produzido pelo David S. Goyer O mesmo escritor aí da trilogia do Nolan Vamos ver como é que vai ser o formato desse storytelling Mas é um formato bem interessante Que pode trazer coisas novas e bem marcantes pro Homem-Morcego Eu estou muito empolgado com esse projeto Eu gosto bastante desse formato do podcast Que não é um formato tão recorrente aqui no Brasil Mas ainda assim faz muito sucesso lá fora Obviamente que o Batman não vai ser o único personagem A ser explorado dessa maneira A gente inclusive teve uma espécie de podcast em storytelling do Sandman Também recentemente adaptando os quadrinhos Pra esse formato em áudio E vamos ver quem vão ser os atores Que vão fazer a interpretação desses personagens Então vamos dar uma olhada hein Pode ser um projeto bem bacana Mas eu vou continuar sempre lembrando Que a primeira postagem tem muito quadrinhos com desconto Dá uma olhadinha que pode ter o que interessa bastante E se for fazer suas compras na Amazon Ou em qualquer loja da internet Use um dos links que está aparecendo na sua tela Pois dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo E me dedicar 100% a ele E muito obrigado E recentemente nós tivemos a confirmação Da terceira temporada da animação da Arlequina Que vai passar na HBO Max Mas os produtores se planejaram Para caso a terceira temporada não acontecesse De fazer um longa metragem com as ideias que eles já tinham Como a terceira temporada foi confirmada Isso não vai precisar acontecer Mas de qualquer maneira Eles tem algumas ideias então Pra elaborar envolvendo esse relacionamento da Arlequina Com a Era Venenosa Segundo o que um dos produtores disse pra Deadline Quando esperávamos um retorno sobre uma terceira temporada Estávamos em conversa com os executivos da Warner Bros. Animation Sobre esse tipo de coisa Um filme Porque pensamos Bem, nós temos história pra contar com essas personagens Queremos continuar com isso E se a terceira temporada não pode acontecer Talvez possamos fazer algo meio que independente Pegando em balda a série Então isso é algo que tem estado em nossas mentes No momento não estamos planejando isso Mas é absolutamente algo que estaremos muito interessados em fazer no futuro Ou seja Caso em algum momento a animação da Arlequina seja cancelada Tem a possibilidade Então a gente vê uma animação em longa metragem da Arlequina Quem sabe né Mas de qualquer maneira Até confirmar a terceira temporada Vamos ver o que vai acontecer com essas personagens na série E voltamos a falar sobre o filme das aves de rapida meus amigos Porque o filme foi indicado a alguns prêmios do People Choice Award E basicamente o filme foi indicado a melhor filme Melhor filme de ação Melhor atriz pra Margot Robbie Melhor estrela de filme de ação Margot Robbie E melhor música de trilha sonora de 2020 Da Joja Catz Boss Bitch Bom o filme continua aparecendo então nas manchetes aí E trazendo notícia também Porque é interessante E tudo leva a crer que talvez esse filme Seja o filme de super-herói com maior bilheteria em 2020 Por incrível que pareça De qualquer maneira tá aí Então sucesso pra aves de rapina Um bom filme na minha opinião E foi liberado uma cena da animação Morte em Família Que vai estrear agora em 13 de outubro meus amiguinhos A animação é essa que tem várias possibilidades de escolha Durante a trama que o próprio público vai poder fazer E a cena que foi liberada é quando o Jason Todd Está acamado e cheio de ataduras Lembrando o silêncio Essa cena é parecida com aquilo que já tinha sido liberado No DC Fandome Onde nós vimos o Jason ali encarando várias pessoas E falando o quão perturbado e problemático era o Bruce Por colocar essas crianças sendo Robbins E prejudicar a vida delas Achei interessante a primeira vez que vi um DC Fandome E achei interessante também essa liberação aí Dessa parte da animação pra gente conferir E ficar ansioso Tô muito ansioso pra ver esse trabalho Quero ver como é que vai ser essa questão das escolhas E as maneiras como o Jason Todd vai se portar dentro do trabalho aqui Quando sair a animação Possivelmente vai ter review no canal no mesmo dia No máximo no dia seguinte Então se inscreva aqui E finalizando as notícias Nós temos o The Batman meus amigos Nunca pode faltar notícias do The Batman aqui no Bate Giro E basicamente foi liberado então aí né Oficializado o site do filme Que o interesse basicamente é o TheBatman.com Mas que acaba direcionando o TheBatmanMovie.net E que se você entrar lá você vai achar trailer Você vai achar informações da produção Não tem nada demais né Tem algumas informações também sobre os atores Seus personagens e tá bom Informações essas que não são segredo nenhum Que a gente já estava sabendo um tempinho atrás Mas de qualquer maneira até aí Caso você queira visitar Dá uma olhadinha no trailer Diretamente pelo site Fica à vontade aí né Sempre é bom rever o trailer do The Batman Aquele teaser trailer é fantástico né E os quadrinhos que vão sair lá fora essa semana São os seguintes Batman nº 100 Com os roteiros de James Stine and the Fort Desenhos de Danny Mick Carlos Pagaloian Guilherme Marte E Jorge Jimenez Liga da Justiça 54 Com os roteiros de Joshua Willison E desenhos de Shermanical The Seas Dead Plane nº 4 Com os roteiros de Tom Taylor Desenhos de Gigi Baldacini E Trevor Herr Batman The Adventures Continuous nº 5 Com os roteiros de Paul Genie e Alan Burnett E desenhos de Titan Platon E fechamos com DC Classics The Batman Adventures nº 5 Com os roteiros de Kayleigh Puckett Martin Pasco E desenhos de Rick Burchett E de Brad Heather Então esse foi o batido de notícias E deixa aqui embaixo qual notícia você gostou mais O que você vai acompanhar de lançamento de quadrinhos Essa semana E se você está empolgado Pro lançamento de Batman 100 Além disso Deixa o morceguinho Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo Muito obrigado E curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra você não descansar os vídeos E se eu ficando Por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém o canalzinho aqui de pé Agradeço demais a colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links da Amazon Saraiva e Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho